Oi gente, tudo bem? Hoje eu gravei um vídeo de maquiagem pra vocês e é esse olho bem dramático aqui, meio roxo com lilás E eu espero muito que vocês gostem, é bem fácil de fazer e ao mesmo tempo é bem assim chamativo pra vocês arrasarem na balada Um beijo pra vocês, se gostarem do vídeo, cliquem em gostei pra mim, compartilhem com suas amigas e nos vemos no próximo vídeo Tchau! Então pessoal, vamos começar a maquiagem de hoje Vou começar com esse marrom, ele é um tom mais frio, por incrível que pareça, vocês que já conhecem minhas maquiagens, eu estou usando marrom frio hoje Mas eu acho que ele combina mais com os tons de roxo, sabe, lilás O jeito que eu estou colocando esse marrom é de uma forma mais puxadinha E podem ver que eu não estou fazendo muito movimentos circulares, eu estou fazendo mais movimentos de vai e vem Que eu acho que fica mais fácil pra você colocar do côncavo até o final, do côncavo interno até o externo Aí eu com a mesma sombra marrom eu pego um outro pincel um pouco mais preciso, que ele é um pincel de côncavo Esse é da Elf e eu uso a mesma sombra pra fazer os cantinhos mais ainda afinadinhos Agora eu uso essa sombra roxa da Mary Kay Que ela é muito bonita, ela tem uns brilhos E eu uso com o pincel de esfumar E a gente vai começar a esfumar essa sombra principalmente no canto externo da pálpebra e do côncavo Então a gente vai aos poucos esfumando essa sombra, colocando pouca sombra por vez Até que a gente fique satisfeito com a tonalidade Vocês podem perceber que ao mesmo tempo que eu dou batidinhas, eu esfumo Então eu faço os dois movimentos, na parte do côncavo eu esfumo mais e embaixo eu dou mais batidinhas Agora a gente vai pegar uma sombra lilásinha, também da Mary Kay Gente, todos os nomes das sombras e das maquiagens vão estar no post no blog Então confiram pra vocês verem todos os detalhes E essa é uma sombra lilás clarinha que casa muito bem com a roxa Música Para dar um pouquinho mais de brilho, eu vou usar uma sombra lilás, só que ela tem muito mais brilho do que essa da Mary Kay E eu vou concentrar ela nos dois terços finais da pálpebra E deixar o cantinho interno um pouco mais clarinho e mais opaco Música Vai fazer como se fosse um falso cut crease Mas ele vai definir muito mais o nosso côncavo, vocês vão ver Música Vocês podem ver gente, essa maquiagem é muito fácil de fazer, sabe? Música Vocês vão conseguir fazer aí também, podem ter certeza Música 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 Agora eu vou voltar com aquele pincel Gordinho gordinho de esfumar e esfumar tudo, 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 côncavo Todo lugar que a gente colocou o preto a gente vai esfumar Para as transições ficarem bem, bem perfeitas Música 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 Gente, nessa hora eu perdi o clipe onde eu colocava a sombra roxa escura Na linha dos cílios inferiores Mas isso é só isso que eu fiz E coloco essa sombra clarinha entre a sobrancelha Agora eu pego essa sombra prateada bem Cintilante Para iluminar o cantinho da lágrima Música Agora eu uso o lápis de olho preto Na linha d'água de cima e de baixo Se você quiser colocar um lápis bege também vai ficar legal Mas hoje assim eu quis colocar um lápis preto Vai ficar um pouco mais dramático Música E a maquiagem do olho tá pronta Só coloquei uns cílios postiços Para compor Mas é isso Fácil né gente? Muito fácil Música O batom que eu vou usar hoje É o Canis da NYX Ele é um batom líquido Eu amo os batons líquidos da NYX E esse tem uma cor muito fofa Você pode usar de dia, de noite Combina com qualquer cor de sombra esse batom Eu gosto muito, muito dele Música Então gente, esse é o resultado final da maquiagem Ficou bem dramático como eu tinha falado E eu espero muito que vocês gostem Eu acho que combina bastante com o olho escuro Esses tons de roxo e lilás Eu espero bastante que vocês gostem Um beijo e até a próxima Tchau Tchau